Como começar a estudar a redação do zero? Oi, Redalunos! Tudo bem? Eu sou a Shai, professora de Língua Portuguesa e Redação aqui da Redação Online. E se você está começando o seu percurso aí na redação, se você vai começar a redação do zero, não sabe por onde começar, vai começar comigo agora, eu tenho alguns pontinhos aí pra te ajudar. Já aproveitei que você tá aqui comigo, deixe seu like, inscreva-se no canal e ative as notificações, porque sempre tem vídeo novo, né? TikTok, Instagram também, sempre tem diquinha pra te ajudar a construir essa redação nota mil. E aí, você caiu de paraquedas aqui, está comigo e vai começar a sua redação do zero, ou seja, você sabe pouco ou nada sobre a redação do Enem. Pra gente começar, você tem que entender que a redação do Enem é um texto dissertativo argumentativo, sempre é um texto dissertativo argumentativo, diferente de outros vestibulares e concursos que tem uma variedade de gêneros e tipos de texto dentro do edital, o Enem vai abordar aí texto dissertativo argumentativo. E dentro do texto dissertativo argumentativo, tem alguns pontos que você precisa entender. Pra começar, ele é um tipo de exposição, ele é um tipo que defende uma ideia. E você nunca pode usar o eu, você nunca pode dizer eu acho que o Brasil. Você tem que afirmar, o Brasil tem problemas. Ah, eu acho que o Brasil tem problemas. Não, o Brasil tem problemas, tá? Confirmado pelo acontecimento tal. E aí vai da sua credibilidade na hora e vai da sua técnica, né? Então, pra começar, o começo de tudo, né, antes de tudo, é entender que o texto dissertativo argumentativo é aquele texto que você vai falar sobre um assunto, tá? Então você vai dissertar porque você vai falar sobre um assunto, mas você também vai argumentar, ou seja, vai ter um ponto de vista. E aí uma coisa muito importante, não fique em cima do muro. O Enem exige que você tenha um ponto de vista, tanto que ele exige que você tenha uma tese. Ou seja, você pega o tema e cria a sua tese para abordar na sua redação. Você precisa ser uma pessoa posicionada na hora de escrever o seu texto. Não esqueçam que vocês não podem utilizar o eu. Esse é um ponto muito importante pra quem está começando do zero. Outro ponto bem legal, quatro parágrafos. Eu te indico realizar quatro parágrafos na sua redação do Enem. Por quê? Se você pegar historicamente, todas as redações que tiraram mil, elas fizeram quatro parágrafos. Ou seja, um de introdução com tese, dois de argumentos e um final de conclusão, que também tem a proposta de intervenção. Porque pra você que vem aí de um começo de estudo, que ainda não sabe nada da redação do Enem, e vai começar, você a primeira coisa que não pode fazer é fugir do gênero, tá? Então, dissertativo argumentativo. Se manter dentro de uma estrutura. Então, não vou usar o eu, farei quatro parágrafos, entenderei que eu coloco uma tese, ou seja, eu coloco uma ideia a ser defendida lá na minha introdução, depois eu faço dois parágrafos argumentativos, que seria isso, parágrafos que eu defendo o porquê eu dei aquela minha tese anterior, o que embasa essa minha opinião, quais são as pesquisas, quais são os dados, quais são as opiniões de outras pessoas, né? Qual é o momento histórico do Brasil, um momento atual e uma alusão histórica, mundial, que embasam isso que eu falei, que demonstram que de fato aquele problema vem acontecendo, ou que aquele problema já acontece há muito tempo, ou não, é um problema que surgiu recentemente. Como eu vou embasar isso? Que causas e consequências ele tem na sociedade, né? Como a sociedade gira, como a sociedade acontece, como as pessoas se comportam para que aquele problema seja causado. Ademais, como que as pessoas se comportam perante o problema e as consequências que ele causa. Então, tudo isso, para a gente começar a nossa redação do zero, é parte de estrutura. Desde o significativo argumentativo, já mais utilizado eu, quatro parágrafos, quais são as causas, quais são as consequências, tenham um tema, um tema geral, e penso numa tese. Qual é a minha opinião sobre o que está sendo pedido na redação do Enem? Para começar, você faz isso. Para iniciar, você precisa contemplar todos esses pontinhos para entender a redação do Enem, e aí, de fato, a gente entrar lá, que tem vídeo meu aqui, só sobre como fazer uma boa introdução, e depois, como fazer um desenvolvimento, como fazer uma conclusão, perfeitas e defeitos, como eu sempre digo, tá? Então, você vai olhando ponto a ponto, né? E são tantos pontinhos que vão construindo a sua redação. Então, não esqueçam, para começar uma redação do zero, você precisa, primeiramente, se adequar legal ao gênero, entender as palavras que você não pode utilizar, como um eu, seguir uma estrutura de quatro parágrafos, pensar bem nas causas e consequências no tema e na tese. Não esquece que aqui tem sempre vídeo novo para você, para a gente chegar aí, juntinho, nessa redação nota mil. Te aguardo aqui no próximo vídeo. Um beijo, bons estudos e até a nossa próxima aula.